Governo se esforço, Loura e Ricas Mateis, em trabalhador Timor-Oan e a Austrália. Vai Timor-Leste, a fã em remata, processo de investigação. Diretor geral, secretário de Estado de Formação e Profissional do Emprego, Paulo Alves, basou na lista Cira, segunda-feira na TEDEM. Governo ao esforço, Loura e Ricas Mateis, em trabalhador Timor-Oan e a Austrália. Vai Timor-Leste, o Anjira termina a investigação. Diretor geral, processo de investigação. E essa investigação é a usada para ver, Loura e Ricas Mateis, em todos os meus, halamos no contacto com todos os seus, o seu diretor, Manajer, Desmães, Berri. E fizemos provavelmente o Estado de Tazmania, para estarmos com a polícia. Agora temos a roubar a capital de Tazmania. E depois espera que até o tempo vai, o processo de investigação finaliza Loura e Ricas Mateis, em relação a situação com a Covid, a situação ainda não é, é muito difícil. E o time é ver, e tem esperança, o governo, e o esforço para tratar de fazer a lei, para fazer a entrega da família Ciro para fazer o processo funeiro, para fazer a lei. Até bem, jornada, Tomás Pereira, Tinar, Rúlures, em Lima, em Juízo, em Município, em Boonaro. Esse acidente é o Carreta, domingos, semana 4, e a Tazman, em Austrália. E nestas horas, domingos de Deus, vai a RTTL.